Uma mulher foi presa, essa aqui é complicada, hein? Ao invés de cuidar, que era a função, ela cuidava pelo jeito. Só que ela fazia cocitas mais. Olha só aí, olha só. Olha só, ela chegando, saindo do trabalho, até aí tudo normal, né? Tudo normal, mas não tava não. Deixa eu ouvir, põe na tela. Um caso revoltante, né? A família da idosa contratou então a cuidadora de 47 anos pra acompanhar, pra cuidar dessa idosa. E ela até que cuidava, só que os familiares dessa idosa começaram a notar que as coisas estavam sumindo do apartamento com o passar dos dias. E aí eles foram olhar no circuito de segurança e observaram que a cuidadora chegava no apartamento levando apenas uma bolsinha, bolsinha de mão. E na hora de ir embora, levava embora, além da bolsinha, várias sacolas, vários volumes. E nessa aí ela acabou levando forno elétrico, roupa de cama, roupas, calçados. Aproveitou da situação da demência da idosa pra praticar esses crimes. Vamos conversar então com o delegado Maitan Santana, aqui do 4º DP, que tem mais informações pra gente dessa ocorrência. Graças ao excelente trabalho aqui dos policiais civis lotados no 4º DP, logramos êxito em prender em flagrante essa cuidadora de idosa, no momento que ela saía do seu local de trabalho, já trazendo consigo objetos subtraídos do apartamento dessa idosa. O que ela tava levando ali no momento que ela foi presa? Produtos de limpeza, como detergente, produtos alimentícios, roupas, roupa de cama, cobertas, bolsa, calçados e etc. Agora os familiares procederam da forma certa, né delegado? O senhor tava me explicando que eles tiveram a desconfiança, mas não acusaram diretamente a cuidadora, procuraram a polícia. Exatamente, os familiares procederam da forma correta, vieram aqui, registraram a ocorrência e a gente verificou a possibilidade de ela estar continuando cometendo esses crimes. No momento que ela foi ser intimada, né, pra ser ouvida com relação aos fatos noticiados anteriormente, os agentes notaram esse volume excessivo de sacolas e bolsas e foi constatado que ela tava acabando de furtar novamente essa idosa. E mesmo sendo presa em flagrante, mesmo estando ali com os objetos em mãos, ela nega? Ela não confessa, né, no momento nenhum ela admite que tava furtando, e razão pela qual não foi possível recuperar os objetos anteriores. Mas a gente continua investigando e a gente vai tentar, sim, recuperar o que foi anteriormente subtraído. Ela inclusive já tem passagens pelo mesmo tipo de crime, e vocês estão divulgando aí a foto, o nome dela também, porque outras vítimas podem aparecer. Esse é um trabalho importante, né, da imprensa, motivo pelo qual eu autorizei a divulgação do nome e da imagem, né, dessa autuada em flagrante, justamente porque a gente desconfia que ela possa ter procedido da mesma forma em desfavor de outras vítimas. Então a gente conta aí com a colaboração, né, de que eventuais vítimas compareçam, identificando que também foram vítimas dessa autuada em flagrante na data de ontem. E essa mulher agora vai responder por qual crime, hein, delegado? Qual que é a pena prevista? Ela vai responder por furto, com abuso de confiança, né, a pena vai de 2 a 8 anos de reclusão.